Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O crime aconteceu no dia 27 de dezembro de 2019 por volta das 18h30 na ocasião a vítima por meio de um aplicativo de mensagem instantânea conheceu o homem que se passou por uma menina no dia mencionado eles marcaram o encontro no galpão da agremiação localizado no bairro da Terra Preta a delegada explicou ainda que no dia do crime após encontrar a adolescente o homem alegou para a vítima que era o pai da menina que estava falando com ela pelo aplicativo de mensagens ele falou ainda para a menina que estava chegando no local porém a menina não chegou depois de ameaçar ele abusou sexualmente da vítima após o crime a adolescente falou o abuso para a mãe dela que veio a delegacia formalizar a denúncia o homem foi indiciado por estupro de vulnerável após o extrâmite cabível o homem foi levado para a carceragem da delegacia policial onde vai ficar à disposição do poder judiciário volto com você aí no estúdio beleza, vamos aguardar que a polícia investigue realmente isso aí esclareça tudo nossa equipe está acompanhando o caso de estupro que aconteceu em Tefé Marcelo Macedo tem mais informações para a gente é isso mesmo, nós estamos acompanhando este caso aqui no município de Tefé e ontem à noite houve uma manifestação populares estavam pedindo por justiça e por determinação judicial o adolescente foi encaminhado para Manaus o mesmo receberá medida de proteção e ficará em acolhimento institucional no período de 3 anos já a criança permanece em observação no hospital regional de Tefé eu volto com você ao estúdio segunda-feira Luiz, vamos trazer mais notícias sobre esse caso aí que a equipe vai estar acompanhando para que a gente esclareça e dê aqui jogo aberto aqui para a população aqui no estado de Manaus mas de lá também, principalmente de Tefé com certeza Valdir, olha só a gente não pôde citar o nome do vice-presidente da agremiação da ciranda mas eu faço questão de pedir para o Gesiel colocar na tela novamente a imagem dele para que Luiz? para que você aí de Manacapuru se conseguir identificar outras vítimas que você possa comparecer à delegacia do município de Manacapuru para que haja ali um BO muito maior para que ele fique mais tempo atrás das graças porque gente, se você é presidente de uma agremiação você lidar com pessoas diariamente você lidar com componentes você lidar com pessoas todos os dias e você não sabe muitas das vezes qual é a índole da pessoa se passou pela filha no aplicativo de mensagens marcou o encontro e ao chegar no local abusou de uma adolescente que situação olha só, o meu diretor acabou de passar aqui para mim que ele já está solto em Manacapuru então faz o seguinte, Gesiel enche a tela de novo aí, por favor olha só, você é de Manacapuru este homem acabou de ser liberado na delegacia acabou de ser liberado e eu não entendo eu nunca vou entender essa legislação porque se uma pessoa é capaz de estuprar uma criança ou de estuprar um adolescente ou de estuprar qualquer pessoa seja idosa, seja adulta essa pessoa não pode ficar impune nas ruas do interior do estado minha gente, interior do estado isso aconteceu em Manacapuru ao lado aqui de Manaus e da mesma maneira para o adolescente que estuprou também lá em Tefé é inadmissível, Valdir exatamente, Luiz eu vou pedir para entrar em contato com a equipe aí da condição vamos entrar em contato com o doutor Rodrigo que é o titular da delegacia de Manacapuru para a gente ter mais informações para ser isso e pedir também para o nosso repórter de lá, Luiz Marcelo? Marcelo? é o Bezerra, isso Marcelo Bezerra para que ele vá até lá o doutor Rodrigo para saber exatamente o que aconteceu por que ele já está solto foi uma injustiça contra ele ou o que exatamente aconteceu para que a gente possa realmente aqui fazer o que o Luiz está fazendo pedir reforço aqui mostrar as fotos dele para que mais vítimas dele se é que existem mais vítimas vá até a delegacia e fazer outras denúncias reforçar o máximo de denúncias contra ele, Luiz para que realmente justiça seja feita com certeza porque não pode o cara se passou pela criança que é filha dele, né? vai marcar o encontro aí aí não dá para ser e Valdir saindo do crime de estupro nós vamos voltar para o homicídio porque nessa manhã tá certo? nessa manhã lá no bairro de Japiim houve um homicídio o Vanderlei Modesto saiu daqui correndo para lá para trazer os detalhes sobre esse caso aqui na tela do Namira Rua Elidio Lopes o bairro é Japiim o crime aconteceu por volta de 7h30 da manhã de hoje Moisés de Figueiredo 24 anos de idade estava trabalhando estava capinando aqui na Elidio Lopes quando de repente chegou um elemento e desferiu vários tiros no corpo dele segundo informações ele estava devendo estava devendo e aí o tráfico não perdoa aqui está o pessoal da Polícia Militar mantendo a ordem e a integridade do local o pessoal da Terceira SICOM o delegado Paulo Martins delegado de homicídios está aqui também veio conferir de perto essa situação a gente vai tentar conversar aqui com os abnegados homens da Polícia Militar não podemos chegar para ali porque a gente vai alterar a cena do crime aqui está o pessoal da Polícia Militar e a informação que a gente tem é que esse rapaz estava capinando cuidado de deixar para não alterar a cena do crime Doutor Paulo já dá para adiantar alguma coisa Doutor Paulo ainda é muito cedo não nós vamos checando a situação agora muito cedo ainda para falar alguma coisa quando a Polícia Militar chegou aqui por volta de 7h30 da manhã que aconteceu o crime a gente tem essa informação quando a Polícia Militar chegou aqui qual era a cena nós recebemos a informação em torno mais ou menos de umas 7h40 de aviatora chegou aqui a informação que recebemos pelo dia indireta que era um HB20 de cor branca porém a placa não informada e que tinha sido efetuado vários disparos aqui nesse cidadão em via pública e já devidamente atestado pela USA01 e aguardando o restante dos órgãos competentes e ML e a perícia aqui no local muito obrigado aí ao doutor Paulo Martins que é o major da terceira SICOM e como eu sempre digo se você não quer que o seu nome apareça não deixe que o crime aconteça eu sou Vanderlei Modesto as imagens são de Shell para o programa Na Mira Pessoal perguntando se o Vanderlei estava de férias mas hoje pela manhã o homem correu de um lado para o outro hoje ele suou a camisa como diz o camarada e Valdir deixa eu te falar Deus perdoa mas a criminalidade anota uma hora a dívida tem que ser paga a conta chega a conta chega e nesse caso aí foi o que aconteceu o camarada estava capinando mas aí estava devendo o fato de ele estar na rua capinando vai excluir ele e dar dívida com os vagabundos que são parceiros dele então meu amigo é o seguinte não quer aparecer aqui procure um trabalho como o Luiz sempre diz vá fazer um curso né Luiz vá fazer uma reciclagem mas saia do mundo da droga saia desse mundo que não te pertence aí agora está aí a família chorando lamentando isso com certeza Valdir olha só nós vamos para o rápido intervalo mas é rápido mesmo e daqui a pouco a gente volta não sai daí o Luiz 1122 again do k é